Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos de um react muito especial aí, a volta do tal, gente, faz tempo aí, né, que não lança som mas estamos aqui esperando, estávamos, né, na expectativa e vamos ver, né, esse som maravilhoso aí que ele tem pra trazer, que ele trouxe, né, pra gente do Voldemort, né, então a gente tem aí uma participação especial do VMZ também e vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de curtir, de comentar de ativar o sininho pra que vocês tenham as notificações dos vídeos que eu posto todos os dias e agora vocês também podem me ajudar se tornando membro aqui do canal a partir de 3 reais você já pode se tornar membro top, ter acesso antecipadamente aos vídeos ou prioridade nas indicações, beleza? e vamos que vamos ver esse som aí, ouvir, né, e ver também, ver esse som maravilhoso ah, Harry Potter é tudo, né, gente? inclusive aqui em Belém tá tendo uma exposição do Harry Potter, várias coisas ainda não tive como ir lá bacana, que coisa de não citar o nome, né ai, caralho, top ai, caralho, top valeu a espera, né, gente? valeu a espera, né, gente? ah, esse é o velho meio, que tão lindo tem muita vontade de ler, gente, o livro deve ter visto esse show show, amei! muito bom, bacana essa parte ai, gente, amei, perfeito adorei, valeu a espera e espero também que ele traga mais sons, né, gente? ai, ficou muito bacana, gente a música ficou show adorei a participação do RMZ também ficou bem legal e é isso, galera eu sou muito suspeita pra falar porque eu gosto muito do Harry Potter apesar de fazer um bom tempo aí que eu assisti tenho muita vontade de ler os livros como eu falei também, né só assistir os filmes e eu sei que os filmes eles não conseguem apresentar tudo aquilo que aparece nos livros óbvio, né mas, assim, eu gosto bastante e eu espero poder mostrar também pra vocês um pouquinho da exposição que tá rolando aqui em Belém mas eu vou mostrar, obviamente, no meu Instagram e quem quiser aí acompanhar os meus stories vou deixar aí na verdade, tem aqui também nas telinhas as minhas redes sociais tem aí embaixo também os links e é isso, galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo e até o nosso próximo vídeo